Ai, 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 ai Ô Matheus cantou! Tu vai pagar a pensão, senão a polícia vai bater em cima, viu? Amanheceu o dia, eu não vou nem mudar de roupa Eu roubo pro cabaré, namorar, beijar na boca Tu avisa pra geral que eu tô acontecendo pra lá Não quero nem saber onde eu vou, rapariga Seventa e uma ideia, pense num negócio bom Partiu pro cabaré, abra mal e sobe o som Hoje tem cabaré E Matheus, o grana que tá jogando mulher O negócio bom, esse tá de cabaré Ei Matheus, hoje tem cabaré, tu vai? Tô pronto pra parar, hoje nós abre e fecha esse cabaré Vai rasgar tua roupa, vai deixar a roupa aí Vai rasgar tua roupa, vai deixar a roupa aí Pra conhecer o dia, eu não vou nem mudar a roupa Eu vou pro cabaré, namora ver a boca Usa pra geral que eu tô descendo pra lá Não quero nem saber o que eu vou, é cabaré já Cinquenta e um e treia, pense num negócio bom Partiu pro cabaré, abra mal e sobe o som Hoje é cabaré Cabaré O de irmão Telegranda, aqui tá chovendo mulher Isso é Matheus, cantor E pisada de mulher O de irmão Telegranda, aqui tá chovendo mulher O negócio bom, esse tá de cabaré O de irmão Telegranda, aqui tá chovendo mulher Eita menino, se é pisada de mulher Vai lá te escutou Eita menino, se é pisada de mulher 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto